E aí, que cara! A caixa diga que é urgente, lá há remédio para toda a gente. Você foi imprevidente, ou é muito paciente? Passa a cara de contente, você vai ficar igual. Toma já um melhoral, porque bom e não faz mal, além disso é legal. Toma já um melhoral, é o melhor e é legal. Toma comprimido, toma comprimido, toma comprimido que isso passa. Eu sei que é vizinho, eu estou aqui nos casos, eu sou o bem que isso passa. Eu sei que é vizinho, eu estou aqui nos casos, eu sou o bem que isso passa.